Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande. Bom, eu tô com essa placa-mãe aqui pessoal, a placa-mãe LGA1151, tá vendo? E vou tirar esse processador, que eu tinha comprado ele na época, eu paguei mais de 200 reais nesse processador. Depois eu vou ver o que que tá acontecendo, por que esse processador não funciona. Eu paguei uma nota nele na época, né? Paguei uma nota mesmo pessoal. Vou ver se eu consigo pelo menos ressuscitar esse processador aqui. E é isso aí pessoal, tô com essa placa-mãe, que é a placa-mãe da Gigabyte GA H110M-M.2, tá? E nós vamos fazer um teste nela agora, tá bom? Eu já tenho a memória aqui. Quero apresentar esse processador. Esse aqui é um processador... Penteon, Intel Penteon, né? Processador Intel Penteon. Lacrado. Só... Tem que cortar ele aqui. Deixa eu cortar ele aqui. Deixa eu cortar ele aqui. Vamos cortar esse processador. Cortar um saco, né? Não processador. Ó. Tá vendo? Processador novinho. Intel Penteon G4400. Tá novo o processador, novo, novo, novo. Zerado. Ó. A gente vai colocar ele. Vamos ver se a placa vai funcionar aqui. Cooler. Vamos arrumar um cooler pra placa. Vamos ver aqui a cooler. Acho que é DGA1151. Vamos ver se você colher aqui é DGA1151. Sim, DGA1151, tá? Colocar aqui. Vamos colocar a fonte. E vamos fazer um teste aqui se tá tudo ok, tá? Tá? A placa ligou. Ligou. Ligou lá, ó lá. Tá funcionando, tá? Perfeitamente. Tá aí, ó. Funcionando perfeitamente, pessoal. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito bom essa plaquinha DGA1151. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, pessoal. Se inscrevam. Compartilhem, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu. Vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.